Se eu já sofri? É, se você já sofreu com isso Já, eu tive depressão Por causa dos haters Por causa dos ataques que eu sofria Mas eles são muito pesados Porque eu vejo alguns ataques na internet Desejando minha morte Isso é louco Cara, isso... Criança Isso são... É criança Mano, isso... É uma galera de, tipo, nove até uns quinze anos Eu queria um Red Bull Me quingando, desejando minha morte Falando bem feito Quero que você morra de depressão E não sei o que é isso E teve uma época que eu fiquei depressiva mesmo Eu saí da internet Eu... Acho que eu fiquei uns três meses Afastada de tudo Porque eu não aguentava os ataques E uma coisa que eu sofri Que eu era vítima Mas como ele me desmentiu Ele, tipo... Você passou a não ser mais a vítima Eu não posso falar palavrão, né? Pode, pode Aqui pode Foi, tipo, foda-se ela que se ferre aí E eu vou deixar acreditarem no que estão falando Mano, eu acho, assim A gente até como homem, tipo Te parabenizar Pelo que, tipo, você passou E ter, tipo... Ter a tranquilidade de falar isso hoje, assim, com a gente E ter a tranquilidade, tipo, de ter a cabeça no lugar Pra estar trocando ideias disso com a gente Porque, assim Pra você estar na internet até hoje Você tem que ser uma mulher muito forte Sim Isso porque, assim É um negócio que quem já sofreu hate Sabe o tanto que mexe com a sua cabeça E pra você continuar trabalhando com aquilo E querer linkar com outros públicos Tentar fugir daquele público infantil ali Essas coisas é muito difícil Você sabe disso Então, tipo assim, parabéns, né Eu acho que a gente como homem Tem que te parabenizar Pelo, tipo, a mulher que você Se tornou e é, né Porque não é qualquer um Que ia ficar de boa, né Na situação que você passou e passa De boa na medida não é possível Não é de boa É, eu não falo de boa, né Mas não, mas Uma pergunta relacionada a isso É o seguinte Você mesma falou, tipo Era sobre um monte de criança me atacando Quando você vai no perfil da pessoa E você vê que ela tem 9, 10, 11, 12 Isso não acaba ferindo menos? Ou, tipo, no final das contas Machuca e machuca de qualquer jeito Na verdade me deixa preocupada Porque eu fico assim Gente, se essas crianças são assim Com 9 anos O que elas vão se tornar Quando forem adultas? Mas Tartassi já parou Já aconteceu vários casos De eu ir lá Fussar Descobrir quem é pai Quem é mãe Mandar mensagem pro pai E pra mãe E falar Olha só Se eu receber mais alguma mensagem Eu não quero saber Eu vou processar vocês E pai entrar em contato comigo Me implorando Por favor, não faz isso Só que eu falei Cara, não dá Eu não tenho filho Vocês que tem que educar Os filhos de vocês Agora as crianças Eu dei um pouquinho mais Meu Deus Mas eu te falo sincero Eu vejo até isso no meu TikTok, mano Quando a galera tá me criticando Não, mas então Quando eu vejo isso no meu TikTok A galera tá me criticando Me xingando Tipo, palavrões horríveis Às vezes É criança Sim E eu acho que ela tá super certa Exatamente porque as crianças também Não tem noção Às vezes Do quão grave isso é Ela não tem uma maturidade Uma cabeça Pra entender que isso é grave Aí vem o papel Do influenciador de hoje em dia Ela tá indo falar com os pais Então Mas aí você vê O influenciador de hoje em dia O que ele tá fazendo com as crianças E eu tenho uma sobrinha De seis anos Ela tem celular Mas tudo que ela faz A gente vê Eu não vou deixar ela E xingar uma pessoa Não, meu irmão também Teve uma vez Que eu postei um story Esse eu não esqueço Que eu achei pesado Quando eu fui ver A criança tinha 11 anos Eu tava indo pra praia E a garota me mandou assim Espero que você morra Afogada na praia Meu Deus Juro Do nada Mas rapidinho O meu Instagram Tem um destaque Se vocês entrarem Que eu botei lá Pros pais Que era mostrando Tipo, o que as crianças Estavam me mandando E isso é importante É exatamente o papel Do influenciador Que ele tá falando É que muitas vezes Eu sofro esses ataques O Lucas sabe Ele não vai Isso que eu ia te perguntar Ele não vai no Instagram dele E fala Assim, galera Vamos parar de atacar Ele finge que não tá vendo Mas ele tá vendo Mas eu ia falar isso Lucas, Lucas A gente Ninguém tem nada Contra ninguém aqui Mas a gente vê Quem que fez isso Recentemente O Whindersson O Whindersson Gente, pelo amor de Deus Não tem por que você atacar Não tem por que você ir lá Isso machuca Isso mata, velho Isso tipo É perigoso A galera acha que o influenciador Não tem sentimento Esse é o problema Figura pública não pode ter sentimento Hoje em dia Aconteceu recentemente O Felipe terminou com a Bruna Com a namorada dele Me perguntaram o que eu achava A única coisa que eu falei Gente, eu não tenho que achar nada Só acho que ela se livrou De uma coisa ruim Ponto Falei isso Vocês são amigas? A gente voltou a se falar Porque teve uma treta aí Por causa do Lucas E você foi hateada Até o fim do mundo Eu só falei isso Gente O meu Instagram Foi bloqueado De tanto que os fãs deles Mentira Me denunciaram Meu Deus E eu só falei isso Aí depois Eu tava fazendo um comentário Eu tava contando Uma experiência minha Um date Com um americano Que eu tive E eu tava falando Sobre outra coisa Que não tinha nada a ver Sobre o Felipe Saiu em todos os sites De fofoca Daiane Lima Ex-cunhada Do Felipe Neto Está jogando Indireta pra ele Eu não tava falando dele Quem me acompanha No Instagram Viu que eu não tava falando dele Mesmo se tivesse Que informação relevante E aí Gente Eu sofri tanto ataque Eu não conseguia mandar mensagem No meu Instagram Eu não conseguia curtir Eu não conseguia fazer nada Porque começaram a me denunciar Sei lá Do que que me denunciaram E me xingando E toma conta da sua vida Sua vagabunda Sua vagabunda Tipo Gente, criança Nesse nível Até porque o público deles É muito grande Não, é muito É absurdo Se você parar pra pensar Eles são Hoje em dia Um dos YouTube Eles são os maiores do Brasil Sim Um dos YouTube mais marcantes Eu já sou cancelada Na internet Porque se eu falar Ai, o público deles Não concordarem O público deles E como é que você lida com isso Trabalhando com internet Isso que eu queria te perguntar Hoje foda-se Eu ia falar isso É difícil ser cancelado duas vezes Né Você já foi cancelado uma vez Agora é só continuar Quando começa Tipo, eu saio em algum Algum Instagram de fofoca E falo Ah, não sei o que é cancelado Eu fico Gente, não dá pra cancelar O que já tá cancelado É, isso Então eu caguei Tipo, hoje eu leio um comentário Eu fico Ah, só mais um Mas antigamente Me abalava muito Muito Assim, deu chorar Deu duvidar de mim De a pessoa falar Ah, você é isso Eu ficava Cara, será que eu sou mesmo? Tá, tá, foram sete anos Sete anos de relacionamento Oito Oito anos de relacionamento Mas, por exemplo Como é que você começou a enxergar Que tava te fazendo mal? Desde o início E tipo Meus pais não eram a favor Mano, isso E me Assim Às vezes a mulher Ela fica muito presa, né Tipo, ou a outra pessoa Não relaciona Não fica muito presa Não vê que é tóxico Mas Tipo, o que você passava Que Como é que você conseguiu largar também Isso que eu quero entender, tá ligado? Eu não larguei Eu levei um chifre E fui largada Que isso? Mas você ia perguntar Você ia perdoar Eu tive a questão de Cara, será que eu vou aceitar esse chifre? Não tive a questão Mas o tóxico era os chifres Que você falava Não, tudo Eu não me tratava bem Assim, ele me tratava bem Ele supria as coisas Me dando coisas materiais Mas isso eu não preciso Se eu quiser o trabalho E eu vou ter meu dinheiro Mas ele achava que Ai, me levar pra viajar Pra um lugar legal É o suficiente Comprar um sapatinho de grife É o suficiente Só que não é Entendeu? E o que que fazia você ficar lá Tipo, sabendo que Que não era algo Bom pra você Saudável pra você Não sei Não sei É uma coisa que até hoje Quando eu paro pra pensar Eu fico Gente, eu fiquei oito anos Com uma pessoa que tipo Nem me fazia feliz Não sei Eu não sei Hoje em dia Eu não consigo Falar uma qualidade dele Não consigo Então, mas talvez na época Você se sentisse Feliz Ou como você falou Você mesma falou Suprida Eu acho que era dependência emocional Exato Eu acho que assim Como ela começou muito jovem também Ela começou a ficar Costumou, né? Ele fez um erro Ela perdoou dois dias Ela acabou acostumando E acabou falando Cara, essa é a minha vida E ela não Assim, a pessoa começa Só a se ver com essa pessoa Triste E ela não consegue se ver E ela não consegue se ver